Imagina a seguinte situação, você tem seis anos de idade, você está jantando com seus pais, seus irmãos, o seu pai provavelmente sentado na cabeceira da mesa, dizendo o seguinte, prefiro ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Você com seis anos de idade, você não vai levantar a mão e arguir com o seu pai que você conhece pobre e honesto, pobre e desonesto, rico e honesto, rico e desonesto. E consequentemente, pobreza, riqueza, honestidade e desonestidade não tem correlação. Esses ensinamentos do doutor Lair Ribeiro são muito poderosos. Ouça atentamente e tenho certeza que esse corte fará uma tremenda diferença na sua vida. Você não tem essa experiência para arguir com o seu pai. Você simplesmente absorve aquilo, isso passa a ser parte da sua estrutura psicológica, você vai produzir aquilo que você acredita e isso reforça a sua crença. Não tem gente que faz isso a vida inteira. Então você tem que entender esta roda da abundância. Você tem que entender que ela pode ser travada, como se fosse um freio de mão, pelos seus bloqueios emocionais. Eu quero falar de mais um. Por exemplo, você está com seis anos de idade, você não sabe onde você está indo, mas você sabe que é um lugar importante, porque é colocar a melhor roupa que você tem. E você chega lá e tem alguém falando assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Do mesmo modo que quem estava pregando esqueceu de ensinar, e há muitos e muitos anos atrás, tinha as muralhas de Jerusalém, que continuam os resquícios lá até hoje, tinha os grandes portões que eram fechados às seis horas da tarde, porque todo camelo, toda caravana de camelo que chegasse depois das seis, não podiam passar pelos portões. O único jeito de entrar na cidade de Jerusalém era através do fundo de agulha. E a simbologia aí é que para entrar no reino dos céus, você tem que entrar humildemente e tem a sua carga material. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Tudo que você, entre aspas, tem, na realidade você não tem. Você está tomando conta, porque se você morre, tudo isso fica aí. Você vai levar apenas a sua experiência de vida. Mas não é verdade que se você tiver bens materiais, você não entra no reino dos céus. Eu acho que é até o contrário. Se você souber trabalhar bem com esse instrumento chamado dinheiro, isso facilita até a sua espiritualidade. Uma corda é uma corda. Você pode usá-la para enforcar alguém ou para salvar alguém do babismo. Intristicamente, a corda não é boa nem ruim. E não tem nada errado em você ganhar dinheiro. Agora você tem que entender que também você não vai levar nada daqui. Você tem que fazer o dinheiro funcionar para você e para os outros. Então vamos entender melhor a anatomia e a fisiologia dessa roda da abundância. A roda da abundância tem duas partes. O doar e o receber. Você não consegue rodar uma roda com a metade. Tem que ter as duas. Tem gente que tem problema em doar. São muito egoístas. Tem gente que tem problema em receber. São muito soberba. Tem gente que tanto tem problema em doar quanto em receber. Uma pequena minoria não tem problema nem em doar nem em receber. Você tem que começar a analisar no seu caso se você tem dificuldade para doar, se você tem dificuldade para receber. Ou às vezes até tem dificuldade nas duas partes, doar e receber. Você tem que fazer a sua autoanálise e chegar a sua conclusão. Se você quiser aumentar a sua prosperidade e fazer a roda da abundância rodar com mais velocidade, girar com mais velocidade na sua vida, você tem que aprender a trabalhar com doar e receber. Quando você doa para alguém que necessita, você está tendo caridoso. Quando você doa para alguém que não necessita, você está sendo generoso. Se você dá um presente para um amigo seu no aniversário dele, e ele muito bem poderia comprar esse presente, que tem dinheiro para isso, você não está sendo caridoso para com seu amigo no aniversário. Você está sendo generoso. A recomendação é que você pratique as duas coisas. Você tem que praticar caridade e você tem que praticar generosidade. Se você praticar só caridade, você está enviando a seguinte mensagem para o seu inconsciente. No mundo só ganha quem precisa. Portanto, eu vou ficar necessitado para ganhar. Se você também pratica generosidade, doando coisas presentes para quem não precisa, você está enviando uma outra mensagem para o subconsciente ou inconsciente. Existem quatro verbos importantes para a gente conjugar no que diz respeito à roda da abundância. É o verbo declarar, o verbo solicitar, o verbo arriscar e o verbo agradecer. O verbo declarar mostra para você a importância do ser vir antes do ter. É ser, fazer, ter. Muita gente pensa assim, se eu tivesse dinheiro, eu faria o que gente rica faz, eu seria rico. Só que não é assim que funciona. Mais de 90% dos ganhadores da loteria, dez anos depois, estão piores financeiramente do que antes de ganhar. Porque não é, ele não defencia eles. O que não parece que um dono é roubado. Primeiro você tem que ser, para depois fazer, para depois ter. E nós somos animais linguísticos. Nós somos através de declaração. Declaração lhe cria realidade. Um noivo ou noiva chegam perante o juiz e o juiz diz, eu declaro vocês marido e mulher. A partir daquele momento que foi criada uma realidade jurídica naquele casal. Se eles quiserem se separar agora, tem que se divorciar, porque já foi declarado. E o juiz tem autonomia para isso. Você tem autonomia para fazer declarações sobre você. Se você declara que você é próspero, você passa a fazer o que a gente próspero faz, você parta a ter prosperidade. Então não subestime o poder do verbo declarar e parta as suas declarações na área que você achar necessárias. O indivíduo que é tímido, ele não consegue muita coisa na vida, porque ele tem que saber solicitar. Quem é aquele que ditado, quem não chora, não ama. Você tem que saber solicitar do universo. Você tem que saber solicitar de Deus. Você tem que fazer a sua solicitação, o que você quer. Terceiro, você tem que aprender a arriscar. Se você não estiver disposto a arriscar, é difícil você ser próspero e enriquecer. Elizabeth Cooper Ross era uma psicóloga suíça que morou a vida toda nos Estados Unidos e que dava um curso ensinando a pessoa a morrer de dez dias. No último dia, ela dava uma prova para ver se você estava realmente preparado para morrer. E nesta prova tinha uma pergunta que todos respondiam da mesma forma. A pergunta era a seguinte. Se você tivesse que viver a sua vida de novo, o que você faria diferente? Todos respondiam a mesma coisa. Arriscaria mais. Você que está aí me escutando, quando você tiver 90, 95 anos, e alguém lhe fizer a pergunta, se você tiver que viver a sua vida de novo, você também irá responder. Arriscaria mais. Arriscar mais não é fazer besteira. É um risco calculado. O trapezista no circo, ele larga um trapézio para pegar o outro. Mas ele dá uma olhadinha para ver se o outro trapézio está vindo. Mas naquele período que ele largou um para pegar o outro que já está vindo, ele passa por um momento de vulnerabilidade. Então tem gente que passa a vida inteira não querendo ficar vulnerável em momento nenhum. Brigando por um, entre aspas, segurança, que na realidade não existe. Não existe segurança na vida. Apenas oportunidades. Gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Se você observa, as pessoas em geral estão reclamando daquilo que tiveram e perderam, ou daquilo que gostariam de ter. Então você tem que aprender a agradecer aquilo que você tem, para obter mais daquilo que você quer. É até a grande verdade. A gratidão funciona como o tema de retroalimentação num processo cibernético. Então quando você trabalha com o verbo declarar, com o verbo solicitar, com o verbo arriscar e com o verbo agradecer, fica mais fácil você implementar mais velocidade no giro da sua roda da abundância. O problema financeiro se resolve com imaginação. Tudo que existe no universo físico, pode olhar aí, onde você está, escolha o que você quiser. Esse objeto que você escolheu, primeiro passou pela mente de alguém. Primeiro passa pela mente da pessoa, para depois chegar no universo físico. O processo criativo é duplo. Ele primeiro acontece na mente. A riqueza é a mesma coisa. Você acha que você vai andando na rua e um dia a riqueza vai cair na sua cabeça? Não, não é assim que vai funcionar. Você primeiro tem que criar essa riqueza na cabeça. Essa é a lei do ganhar. Segunda lei é a lei do gastar. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. É importante você entender isso. Você está lendo o jornal domingo de manhã. Está o anúncio lá de um carro que você gostaria de comprar, só que está caro. Vai lá ver, você não sabe. Pode ser que a viúva lhe venda pela metade do preço, porque você vai cuidar do carro tão bem quanto o seu falecido marido. Você não sabe o que vai acontecer. O valor do dinheiro é determinado pelo comprador e vendedor em cada transação. Imagina se você esteja navegando no Rio Negro, o seu barco afunda, você tem uma mochila com 10 mil dólares. E os 10 mil dólares estão sequinhos, protegidos dentro da mochila. Você encontra um índio que tem uma canoa e você quer que ele te leve 10 quilômetros de rio abaixo. E você dá para ele os 10 mil dólares. Ele nunca viu o dinheiro quanto mais dólares. Você acha que ele vai fazer isso? Não. Agora, se você estivesse em Miami e desse 10 mil dólares, o cara te levava 100 quilômetros em cima. E quem enriquece não é quem ganha muito, é quem está de gastar. Se você ganha 20 mil reais por ano e gasta 19, no final do ano sobrou um. Se você ganha 100 mil reais por ano e gasta 110, no final do ano você deve 10. Interessante. A sociedade bate mais palmas para quem ganha 100 e gasta 110 do que para quem ganha 20 e gasta 19. Não é verdade? Só que quem ganhou 20 e gastou 19, terminou com 1. É a lei do economizar. É você saber economizar. Primeiro criando o conceito que eu chamo de dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% que você ganha e guardar para você. Você já observou o que acontece? Chega no final do mês, você paga todo mundo. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Interessante, né? Você paga o dentista, a prestação do carro, a universidade. Você só não paga uma pessoa. Você que ganhou. Isso tem que ser revertido. Você tem que fazer o dízimo pessoal. Você tem que pegar 10% e guardar. Se você estiver pensando assim, mas eu já ganhei tão pouco. Se você ganha pouco, 10% não é quase nada. Em outras palavras, você pode viver com 90% do que você ganha. Porque tem gente que vive com muito menos do que você ganha. Quando você começa a economizar esses 10%, ocorre uma mágica na sua vida. Porque você está enviando para o subconsciente a seguinte mensagem. Eu vivo no universo abundante, tenho o suficiente e sobra. O seu subconsciente começa a viver um ambiente de prosperidade. Isso é muito importante. E se você está pensando assim, mas eu já ganho, eu já guardo 40%. Ótimo. Mas separa os 30% dos 10%. Porque esses 10% vão criar um ímã de dinheiro. A palavra dízimo vem de 10%. Em todas as religiões do mundo, o dízimo é 10%. Porque da cabra, o 10, o 1 significa criatividade, iniciar. E o 0 significa mais. Então você tem esses 10% que você vai economizar de dízimo pessoal. Esse dinheiro você nunca pode usá-lo em nada perecível ou roubável. Você tem que guardar até um certo ponto e aí você compra uma propriedade, um lote, o que seja. Mas você não pode comprar em coisas perecíveis ou roubáveis. Porque isso vai criar o ímã do dinheiro. Se você abrir a torneira da sua casa, sai água. Para onde que vai a água? Vai para o esgoto. O esgoto vai para o rio. E o rio vai para o mar. Para onde vai a água então? Para onde tem água. E ódio? Para quem tem ódio. E amor? Para quem tem amor. E dinheiro? Para quem tem dinheiro. Existem os pesos pesados, que eu chamo na psicologia, que interferem na sua capacidade de ganhar dinheiro. Por exemplo, o modo como se nasceu faz uma diferença enorme. Se você não foi bem-vindo ao mundo, se você vai visitar uma cidade, você tem uma experiência ruim naquela cidade, você não quer voltar naquela cidade, não é verdade? Porque você tem uma experiência ruim. Se você chega aqui e você tem 14 horas de trabalho de parto, já ficou complicada a sua chegada. De um modo como você nasceu, faz uma diferença enorme. E não adianta você fazer terapia, porque os traumas do nascimento, naquela época você não tinha linguagem. Eles são codificados a nível celular. Você tem que trabalhar com terapias corporais. Por que eu não consigo ganhar dinheiro nessa vida? Por causa do meu karma. Para você, eu gostaria de dizer o seguinte. Se a sua vida passada fosse mais importante do que essa, você estaria vivendo a vida passada e não esta. Eu acho que mais importante do que karma, mais importante do que tudo, é o nosso livre-arbítrio. Isso nós temos. A cada momento você tem direito de ir para a esquerda ou para a direita, ou ir em frente ou voltar. Esse livre-arbítrio é uma característica que nem Deus tira da gente. Cada um tem o seu direito ao livre-arbítrio. Eu acho que se eu estivesse vindo aqui para viver exatamente uma história já totalmente escrita, na minha opinião, seria uma sacanagem cósmica. Na realidade, nós somos co-criadores da nossa existência. Eu recomendo que você escute ele pelo menos cinco vezes, para mexer na sua estrutura psicológica. E coloque em prática. Não adianta só se escutar. Você tem que colocar em prática. Esse conhecimento só vai ter valor o dia que ele passar do campo do pensamento para o campo da ação. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morre no seu rosto, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente. Eu espero que novos caminhos se abram à sua frente.